Aí o Nardo falou que tinha que deixar o like e tal, tinha que dedar, eu falei, peguei, mano, negócio de dedar, aí tem que se inscrever e deixar o like, mano. Vai parceiro, tá na linha? E aí, meus amores? Ele trouxe um novo método aí pra vocês, antes do like link, eu não deixei, tá já, é isso, não é o que vocês quiserem, tá, é isso aí, tá, antes do like link, tá, é o nosso método aí. Na VPN, beleza, tropa, na VPN, vocês vão precisar da VPN, beleza, vou deixar o link dele aqui, tá, fixado aqui, vocês vão lá, faz o passo a passo direitinho, tá, esse vídeo aqui vai direcionar vocês pra outro vídeo, beleza, tropa, e vai tá com o áudio original dele, entendeu, vai tá com o áudio original dele. E dão aí, faz o passo a passo direitinho, tá, modo de instalação e como ativar a VPN pra evitar a Blacklist, tá, dentro, a Blacklist, beleza, e é isso. Espero que vocês tenham um bom jogo, façam tudo o passo a passo direitinho, que vai dar bom, vai dar bom, tá, é isso, bons dias a todos, fiquem com Deus, e... Tchau. Tchau. Amém. Amém. Amém.